Olha pessoal, eu já começo o programa com o nosso quadro Bem na Moda. Olha, indispensáveis na missão de proteger nossos olhos da luz intensa, os óculos de sol também funcionam como um importante acessório de moda. E como a moda é mutante, cíclica, eis que os modelos do passado ganham releituras atuais. A nossa repórter Miriam Rosa mostra agora as tendências em óculos de sol que estão fazendo sucesso neste verão. Dá só uma olhada. Enfrentar o sol e até mesmo os dias nublados exige proteção de óculos com boa procedência. Mas além da saúde e bem-estar, esses acessórios são importantes na composição do visual e sinalizam a personalidade de seus donos. Os anos 60, 70 e 80 são fontes de inspiração para a moda em óculos de sol. Direto do túnel do tempo, cores fortes e lentes espelhadas para quem gosta de um visual de impacto. Dono de uma tradicional ótica de Blumenau, Murilo Silva revela para o quadro Bem na Moda o ranking dos modelos preferidos dos clientes da loja. Começamos pelo modelo gatinho, inspirado nos óculos dos anos 50 e 60, no tempo da brilhantina. Esse aqui é o modelo gatinha tradicional, mas por ele não se encaixar muito bem no rosto das pessoas foi feita uma releitura dele e aí apareceu um modelo muito conhecido hoje que é o coruja. Ele não é tão puxado nos cantos e ele é mais fácil de se adaptar no rosto das pessoas. Vou colocar no rosto da Laís agora e vocês vão conferir. Esse modelo, ele é todo de metal com mistura de materiais, também tem um pouco de acetato e duas cores diferentes. Os óculos arredondados, populares na década de 70, ganham uma nova interpretação no design. Hoje todas as grandes grifes estão entrando muito forte com os óculos redondos, tá? Bem redondo, como esse que você tem aqui na sua mão, é uma tendência muito forte, também trabalhando com cores de lente diferente. Esse modelo que eu tenho aqui na minha mão é um modelo bem redondo. O redondo, ele é um pouco difícil de encaixar no rosto, então vai ter que ser feita uma releitura do redondo também, tá? Olha só, esse redondo, ele inclusive tá tocando aqui na bochecha da Laís e isso é um negócio muito desconfortável. A pessoa ficar com esse óculos o tempo todo tocando na maçã do rosto, realmente vai ser bem desconfortável pra ela no dia a dia. Então esse óculos não tá bem ajustado pro rosto dela, por isso do redondo ser um pouco complicado. Olha só, esse da Laís, a lente dele é redonda e o canto dele é mais quadrado, então ele fica mais adequado pro rosto dela. O modelo Wayfarer, criado durante a década de 50, mas que virou febre nos anos 80, também está super cotado para o verão atual. Ele também aparece repaginado. Esse óculos que a Miriam tem na mão, esse aqui é o Wayfarer tradicional. A diferença desse modelo pro modelo que a Laís tá usando é que ele tem um ângulo muito mais acentuado e ele fica menos confortável no rosto das pessoas. Então foi feito uma releitura do Wayfarer e aí ele se tornou esse modelo da Laís, que ele é menos puxado aqui no canto e tem uma inclinação inferior. Também na vibe dos anos 80, os óculos coloridos e espelhados lembram a época marcada pelo exagero na moda. 30% da procura dos óculos hoje são dos óculos com as lentes espelhadas. Porém, Miriam, tem que ser levado em conta também a ocasião que a pessoa vai estar usando esse óculos. Mas um executivo que anda de terno, talvez um óculos com uma lente espelhada colorida não fique tão adequado. Então é muito importante a pessoa estar analisando em que momento ela vai estar usando esse óculos. Vou pegar então um bem colorido. Realmente esses coloridos eles aparecem bastante. Eu vou colocar ele no rosto da Laís. Olha só que bacana que fica. Uma armação um pouco mais clara, uma lente bem colorida, destaca bem, mas como eu disse, depende da ocasião para usar esse tipo de óculos. Não é todo momento que a pessoa pode estar usando. Esse aqui também segue uma tendência, que são os óculos máscara. Então esse aqui é um máscara. Máscara é que ele tem uma lente única, tá? E também com as lentes coloridas. E quando se fala de clássicos, o modelo aviador mostra seu poder de resistência na moda. Criado na década de 30, ainda faz sucesso na atualidade. Então nós vamos colocar esse óculos na Laís, que tem um rosto oval, que é considerado um rosto universal. É, que serve todos os formatos de óculos. Eu vou colocar um modelo aviador nela. Esse aqui é um modelo aviador tradicional. Só que a diferença é que ele tem uma lente espelhada e colorida. Também tem um modelo aviador, só que com mistura de materiais. Nesse caso aqui nós temos o metal com o couro. Também nós temos o modelo aviador. E esse aqui tem um detalhe muito interessante, que a lente dele é um pouco mais clara. Então esse óculos, ele é muito legal para ser usado em dias nublados e até dias à noite. E também para colocar grau. Resumindo, a continuidade do retrô, as lentes espelhadas e as armações coloridas são as grandes apostas das principais marcas de óculos de sol nacionais e estrangeiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho